Olá, dia de resenha de HQ, Daniel falando. Já larga aquele like aí no vídeo, por gentileza, se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito. E o nosso volume de hoje é Dan Brand e outros clássicos, lançado aqui pelo Pipoca e Nankin, que traz aí em letras garrafais o nome do grande Frank Frazetta aí na capa, muito oportunamente cobrindo um recorte menos conhecido, menos comentado da carreira do Frazetta, que são as HQs feitas ali no final da década de 40, começo da década de 50, tá? Conforme você já deve saber, o Frank Frazetta é mais conhecido aí pelas suas pinturas, pelos seus trabalhos em ilustração, pelas capas do Conan, afinal de contas ele deu vida aí a esse personagem aí no imaginário popular, de uma forma ou de outra. Mas esse álbum aqui, ele interessa a nós brasileiros por motivos, assim, como direi, mais de registro histórico, né? E de celebração da arte de um nome que dispensa apresentação, como é o caso do Frazetta, tá? Inclusive, o álbum aqui do Pipoca, ele é licenciado pela editora Vanguard, que tem justamente esse propósito, tá? Pra nós aqui, chega a ser mais importante, porque a única edição que eu tenho conhecimento que trouxe aí, HQ mesmo, do Frank Frazetta aqui no Brasil, é a Cripta do Terror, da editora Record, que nos anos 90 trazia o material da IC Comics, e por um acaso, o número 1 tem uma HQ ilustrada pelo Frank Frazetta, que infelizmente aí a gente não tem um acabamento gráfico como a gente gostaria, mas, enfim, valeu a tentativa aqui da Record, essa revista ela só durou três edições, mas isso é uma outra história, tá? Aqui o álbum do Pipoca, conforme a gente vê no sumário, tem bastante coisa legal, são várias histórias curtas que compõem essa edição, e por que, afinal de contas, a gente deveria ter essa edição em casa? Bom, primeiro, se você tá procurando fazer uma biblioteca que cubra, assim, na sua casa, uma biblioteca que cubra grandes nomes aí da ilustração, dos quadrinhos, tal, da arte, né, de desenhar quadrinhos, isso aqui é fundamental. Primeiro, por tudo aqui que eu já comentei, né, que é uma parte menos comentada da carreira do Frank Frazetta, mas aqui você tem um prefácio, né, como na edição americana, contextualizando tudo isso, a iniciativa, o valor histórico dessas histórias, e também é muito importante, né, ah, mas, aliás, primeiro falar, né, o que é o personagem Dan Brand, né, que é o carro-chefe dessa edição, é, o Dan Brand, ele era um aristocrata que teve sua noiva assassinada por um rival, e ele acaba, na sua busca por vingança, indo morar com os índios, que acabam ensinando a ele os costumes, então ele abraça esses costumes pra aprender a sobreviver num ambiente selvagem e pra concretizar sua vingança, afinal de contas, né, o seu rival não matou só, não matou só a sua noiva, ele acaba matando também o pai adotivo nativo norte-americano do Dan Brand, né, e assim ele assume essa persona como nativo norte-americano, né, todos esses costumes, como a gente viu mesmo em Dança com Lobos, por exemplo, né, e enfim, é isso. Em matéria de roteiro não tem nenhuma grande surpresa, nenhuma grande, sei lá, sacada maravilhosa, você deve ter isso, caso seja seu interesse, você deve ter isso na sua casa justamente como celebração e como estudo da evolução do traço de um cara, de um gigante, como o Frank Frazetta, porque aqui a gente pode conferir não só as belas construções anatômicas que ele faz aí de todos os seus personagens, como também a evolução das composições de quadros e tal, então isso é uma oportunidade muito bacana ter tudo isso aí, junto numa mesma edição, e não só, como o Dan Brand, ele saía na revista Durango Kid, o pessoal da Vanguard, ele resolveu trazer também outras histórias que compunham essas edições, como por exemplo essas campanhas aqui, de... essa aqui no caso, né, contra as drogas e tal, que tem toda aquela caretice da época e tal, mas foi produzida pelo Frazetta, então vale a pena a gente ter junto aqui. Enfim, são histórias divertidas aqui, sabe, mas tenha em mente que o que realmente vale no caso é a arte mesmo, e também, além disso, né, pra não ficar só naquela parte de Faroeste e tal, a gente tem aí algumas histórias, né, dramatizações de histórias reais no caso, que eles incluíam nessas revistas também, como aqui no caso, a gente tem essa parte contando casos de guerra e tal, mas tem também algumas outras coisas diferentes que fazem... que trazem mais variedade pro álbum, né, bom, aqui mais uma história de guerra, mas tem coisas diferentes aqui também, como por exemplo, aqui, né, que também tem muito a ver com a época, né, com o tipo de moralização que... que o pessoal que produzia quadrinhos, né, pra grande indústria precisava fazer na época, né, aqui tem também histórias de pessoas reais que salvaram outras, no caso, né, tá aqui aparecendo como histórias reais, né, mas no final a gente não sabe, no fim das contas. Enfim, também temos aí, além do Dan Brandy, né, esse personagem aqui, o Stray Arrow, que se eu não me engano saiu no Brasil aqui no começo como flecha ligeira também, não tenho tanta certeza, mas também é importante dizer que a gente tem outras histórias aqui, no caso, né, são histórias curtas, que mostram as influências do Frazetta, como, por exemplo, o Hal Foster, né, a influência do Hal Foster, ela fica muito, pra mim, pelo menos, fica muito clara nas histórias anteriores do álbum, mas aqui, por exemplo, em Leif, o Sortudo, né, que é uma história de um viking, ela fica mais clara ainda, né, a gente consegue perceber o quanto o Frazetta bebeu da fonte da arte do Hal Foster, como também, aqui no final, a gente tem essa aqui, Contos de Fadas Felizes, que já traz uma pegada mais Disney, né, a gente tem uma estilização diferente dessas figuras, né, o Frazetta, ele tinha um estilo muito clássico, né, e aqui ele se permite dar uma viajada maior. Enfim, se eu conseguir te convencer a adquirir esse volume, por conta do nome Frank Frazetta, e por você ser interessado ou interessada em arte, assim, em fazer quadrinhos, né, entender como um artista evolui, né, na sua arte, você pode também procurar esse volume na Amazon, tô colocando o link aí na descrição do vídeo. E é isso, Dan Brand e outros clássicos, volume do Pipoca e Nanquim, tá, se ainda não deixou o like no vídeo, faz aí, por favor, se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito, eu volto na semana que vem, boa leitura!